Salve, salve, seus arrombados! Então, velho, a gente tava eu achava que tava gravando, né? A gente chegou no Nether, construiu o portal, peguei dois packs de glowstone tipo quebrando essas glowstone aqui, transformando em glowstone a gente não encontrou nada de nenhum pokémon interessante, velho, mas porra... Tudo bem, que fez o criativo. Mas foder. Velho, eu acho que a gente perdeu uns 20 minutos de gravação, então desculpa se esse episódio ficar menor ou algo do tipo, a gente compensa em outro que a gente já gravou que tá muito grande ou em um próximo, tá? Então, desculpa aí, rapaziada, a culpa foi minha. Eu que não apertei o botão pra gravar, foi mal. Tinha que ser o Arthur Chicks. Ai, me bateram. Chiski, Arthur. Chiski, Chiski. O Sam me bateu, velho. Nossa, eu ia fazer isso de jogar, droga. O pokémonzinho do Seeker está evoluindo? O coelho gostoso. Será mais grande, Cisna gostosa. O coelho gostoso, velho. Coelho gostoso, anão, né? Pelo visto. Sai da frente, Ciski. Calma, cara. O que é que é bom, velho? Jogador de fute. Já pode jogar no Palmeiras. Esse problema será resolvido mais tarde. Meu anão não será mais anão. Meu Deus. Jogador de fute. Inclusive, velho, eu fiquei muito puto porque eu consegui o Carrableche Adamant. Tipo, eu vim aqui, chocou o ovo ali, eu fui olhar de malandro e veio o Carrableche Adamant. Comecei a gritar aqui, só que não gravou, velho. Só que eu não vou jogar fora porque eu também não sou masoquista. Por que tu jogaria fora? What the fuck, bro? Não sei. Veio na minha cabeça essa ideia de jirico. Como sempre? Por que tem um bauxita aleatório? É, eu botei. É que eu botei um golem. Ah, tá. Gente, onde que eu vejo nos status, coisa assim, quando o XP volta para o próximo nível? É, você clica no Pokémon, Sumeri e vai ter ali o nome do Pokémon, não, tipo, vai ter o level, aí do lado vai ter uma barrinha verde. daquilo da linha XP. Ah, entendi, entendi. Era muito mais fácil com números. Não tem, sinto muito te dizer. Meu Pokémon tá errando o ataque meu... Olha, qual a accuracy dessa... Ah, tá, é 80. Se fosse 90, mas porra, eu errei duas vezes o ataque. Porra, é essa? Tem muita gente, que é, pra completar decks e a gente tem pego a cada Uno. Como assim? Porque são 32 formas de Uno. Sei lá a quanta só. Ah, não, cara, só pega o Uno e vai. Não, só pega o Uno, né, velho? Pelo amor de Deus. A gente é masoquista pra querer completar decks, é, mas não é esse nível também. É, Danamexin só libera quando completar 60% da deck. Puta que pariu. O Uno aqui falando, você falou isso porque você achou o Uno? Ficou vindo de longe. Ah, tá. Fica perto de mim, Arthur, pra gente pegar, ver se a gente achou um Shine legal. Calma, eu tô tentando capturar o Uno. Deu Broke Free. Alguém tem Pokébola normal, velho? Porque eu só tô com as Pokébola meme. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não muito, mas eu tenho. Oh, estão no Nether ainda? Eu tô. eu quero ver se eu catou um Shine de malão. Onde é que ficava o portal pro Nether mesmo? No. Não achei. No. Na área que não dá, que dava pra nada, que agora que é o portal do Nether também. É, uma pergunta, galera, é, o, pra você desbloquear o Dex, o Uno, você tem que pegar as 32 ou é só um? Não, é só pegar um. É só um, cara. tem tipo 12 formas, você só precisa pegar um. Aquele pássaro também? Ou não? Aquele passarinho que parece uma líder de torcida? Só um, já registrou na Dex. Ah. Caralho, que susto, o Sam. Cadê o Uno? Ah, tá aqui. Ô, Sika, pra você eu tô pegando fogo? Não. Não é, pra mim eu tô pegando extremamente fogo. Você se matou na lava? Tem que dar um barra kill pra divulgar. É. Inclusive eu tô cheio de pokémon aqui que eu capturei. Só queria mostrar aqui pra vocês. Você quer a Blame Ball ou o Sam? Play? Aqui, ó. Blame Ball que você pediu. Esse é o Carrableche? Qual o nome que eu coloco nele, velho? Qual o nome que eu coloco no Carrableche? Carrapato. Cadê a gente do Carrableche? Eu te entreguei já, você já pegou o Sam. Ah. Adoro quando isso acontece com o Sam, o Sam não percebe que ele pegou o item. Minha defesa eu sofro de burro. Eu sofro de burro. Alguém tem aqueles XP Candy porque o meu bicho tá levando. Não? Eu vou... Será que se eu trocar ele no level 1 dá problema? Ah, não. Ah, não. Mas eu vou usar ele de... de... de Kid Bengala, então tá de boa. Tu, você também tem que ver, tipo assim, que nível ele pega golpes bons na forma estágio dele antes de evoluir. Não, mas ele não tá com a Nature ou com a Ability. Ah, tu, você vai usar ele de quê? Kid Bengala. De o quê? Ele vai ficar transando o dia inteiro, velho. Fazendo o outro. Ah, tá. Eu não vou enfiar um carrapato no meu cu também, né, velho? Pera aí. Tem aquele item do que vai fazer que quem o segura o passa... É, é esse item eu tenho. É o Everstone. Eu vou, inclusive, já equipar nele aqui. Olha um Ponyard. Um pau? Um pau. Caralho, o Ponyard morre. Boa, me dá... Alguém me dá pokebola? Eu quero tentar pegar um Ponyard. Você quer pegar um pau? O Sam quer pegar no pau. É isso mesmo? Tô. Tá complicado porque... O Sam está muito safadinha. Aqui, Sam, pera aí. Metade... O Sam agachadinha. Metade, 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 metade. Valeu. Ponyard, se eu não te pegar, ninguém nunca irá conseguir te pegar. Um sablaizinho. Sablaiz de cria? Ah, sim, Sam. A gente editou a chance de shine e tá um a cada mil. Só que a gente só nunca mais viu. A gente pegou uns lá, mas nunca mais viam. E a gente pegou uns no oceano, nunca mais viam um. Faz tempo que não apareceu. Velho, quer ver que aquele lendário que tinha spawnado era a shine? Porra, aí também eu me mataria, se for. Eu nem teria sabido se ele era ou não. A chance é quase nua. Tá, mas existe. que a gente tá, velho, não duvido. Ah, sim, não tava aparecendo nenhum shine. Aí, na hora que provavelmente apareceria, spawnou o lendário. É muito difícil, mas é do jeito que a gente tinha zanado, talvez, eu diria que, tipo assim, de um por cento tem dois por cento. Pega esse ritmo. Eu acho que... Spawnou só em T aqui? Não sei. No Nether, acho que sim. Pegou o pau, Sam? Voltei tudo aqui, peraí. Sam pegou no pau. Aê, capturei o Ponyard. Opa, tem um raio de luz aqui. Tem um bagulho ali. Sumiu. Uma rage. É uma rage. Onde que vocês estão? Que é, Arthur? Tudo que eu lago. Sumiu. Eu acho. Ainda tá aqui. Sumiu. Não tem nada aqui. Ah, tá. É o Poké Coisa. O que é que deu? É o Pokélote. O que é que deu? Me deu uma X-Folder. Ah, esse bicho, esse item sempre vindo. Alguém tem uma crafting table aí, na moral? No dick, no bole. Acho que não. Na mochila tem crafting table, Sam. Ah, verdade. Ah, não dá. Vou usar a mochila na crafting. Alguém me empresta a mochila pra eu poder craftar um negócio da minha mochila? Aí toma de brinquedo e brinquedo. Obrigado. Mas eu tenho crafting table, só tava sujeirinho. Agora já foi. Já tô usando a mochila do Sika. Transforma a mochila do Sika Olha essa mochilinha. Tá aqui, ó. Você equipou a dele, eu acho. Não, eu devolvi pra ele. Você tá usando uma roxa. A roxa não é do Sika? Ué, mas eu dei pra ele a mochila. Mas tá roxa nas suas costas, mas ele me deu certo. Ah, tá. Roubei. Caralho, era só um Chinese. A gente mandou... O que que é aquela colmeia? Porque vocês... Eu caí em nosso... Uma colmeia, literalmente. É... É coisa do Biomisa Plane que spawna a abelha. Só que como a gente tá com o Pixelmon, não spawna a abelha. Spawna nem tipo um escondido ali. A abelha spawna sim. Tá spawna a abelha tanto. Ó, achei uma Nether Fortress. Tem algo de útil. Tem loot em Nether Fortress. É do lado do... É só você seguir o Rio de Lava. Literalmente. Você mira em direção na primeira colmeia e segue reto. Meu Deus, o Arctus teleportou aqui pra mim. A terrible fortress. A terrible fortress. A terrible fortress. No dick. No balls. No more. O Númer falou no more. Isso aí. É porque é o que ele fala? Não é porque parece que ele falou no more. Eu queria. Sabe o que eu queria, rapaziada? Ah. Eu sei. O XP Sharing. Você queria. Só de meme. É, só de cria, né? XP Sharing de cria, assim, no criativo. Não, aí também não. Ah, eu tô brincando, né? Porra. Tá assim que eu sei. Ai, caralho. Ah, eu tô brincando. Claro, claro. Ai, caralho. Até hoje eu não peguei nada no criativo, mano. Só uma mochila. A mochila, a gente entrou em consenso. Olha, spawnabilha comum aqui, galera. Fudeu. Elas dão dano. É, na colmeia, você entrou na colmeia? É, entrei. Vou morrer pra cá. O barulho é absurdamente irritante. Achei a XP Candy. Nice. Vou gastar tudo nos meus pokémons. Pode gastar. Se for o Small, mal vai fazer a diferença. Não, é Large. Nice, então. Onde é que eu tô? Vou continuar explorando. Dá TP em mim, qualquer coisa. Eu tomei time out na hora de dar pro TP em tu. Pode dar TP em mim, se quiser, Sam. Não, obrigado. Não quero tomar time out. Eu vou dar kill mesmo. Oxe. Eu não tô lá na base, não. Não vou... Ah, mas antes você já passou. Tá, eu vou me matar. Eu quero evoluir meu Hot Rough. Eu só pedi pra você dar TP em mim porque eu tava no meio da lava. E eu tentando dar TP em tu, caralho, cara. Sacana. Eu não tô mais na lava. que bioma é esse? Que bioma é esse? Não sei. No Nether não dá pra saber, né? Ô, Sica, vem aí se tá chovendo aqui. Eu tô com as partículas desativadas. Ai! Tá, tá. Que bioma é estranho. Pera, Sica, você tá em outra dimensão tentando dar TP em mim, isso não vai dar certo. É. Eu parei já. Tá tendo de boa. Eu voltei. I'm back, bitches. Nasceu o primeiro ovo, velho, do crossover mais incrível desse mundo. É isso, velho. Bem dotado. As máquinas. Depois que o pessoal teve que sair aqui, eu tô no deserto pra poder catar cacto, pra poder fazer o movimento de pleite. E o ovo rachou. Temos o nosso primeiro carrableche adamante, que a gente já sabia que ia ser adamante. E agora é só caçar a ability. Eu talvez sei que é um pouquinho de tempo aqui logado de noite. Se isso aqui for um ginásio, eu vou tentar farmar level nisso. Mas eu realmente não sei se isso é um ginásio. Se for, eu acredito que seja um ginásio de fogo. Seria ótimo pra mim. Mas eu não sei se é. Ah, não. Isso daqui é um tempo. Será que isso é um novo tempo do Moltres ou algo do tipo? Parece o Moltres. Isso me parece um Moltres. Ai. Ai, Parkour. Tem algum baú escondidinho aqui? Um baúzinho de malandro? Será que é lá em cima que fica? Eu não sei. Eu não conheço esse novo tempo. Eu conheço aquele antigão, sabe? Aqueles que dava de lucky block que spawnavam um tempo todo quadradão. Quadradão não. Não é um tempo tipo uma pirâmide torta. Ai. Pode ser todo tortinho mesmo. A gente tem como voar. Então tá... Ai! Então tá de boa. Por que entrada? Como que eu não achei isso? Eu acho que é só o tempo do Moltres mesmo. Bom. Vou salvar aqui as coordenadas do deserto. E agora o que eu preciso é lime die e depois eu vou ter que pegar bauxita. Então vou precisar de osso, né? É, o osso aqui. Banobie dropar o... Ota, que é o bicho level 1, né? É... Barra... End Battle... Barra... 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 Só tropear o Pokémon. Oh! Não dropa... Cartinha. Eu acho difícil ele dropar, mas... Tá alguém ruim. Hum... Oh! Excisor. Da massa. Olha o Melton! Eu acho que ele não vale uma parquebol, velho. Como é que faz a Melton Box? É... Não vou ter como fazer, então... Vou... Tentar, né? Vou tacar aqui esse bichinho level 1. Tacar uma level ball. Porque... O Sika disse que é a diferença de level, né? Então... Nossa, eu tô meio gostoso. Eu vou tentar pegar ele aqui, né? Se eu conseguir, eu volto. Se eu não conseguir, eu volto também. Pra falar... Pra dizer minha derrota. Ou se eu também decidi... Desistir da minha parquebol e tacar ela aqui. Também funciona pra capturar ele. Eu toquei uma pokebola aleatória no... No... Só porque eu tava clicando na tela. Bom, morrer com o meu... Sesmitode... Eu não vou... Morrer com o Bufus. Mas... Capturar é uma coisa assim... Meio difícil. Deixa eu beber água. Então... É isso. Daqui a pouco eu volto. Essa aqui é a última timer ball. Se for agora... Foi. Se não for... Vou ter que matar... É... Não foi. Foi mal. Aí Meltan. Tentei de capturar. Meu ataque não vai. Foi. Dropo ferro. É isso, rapaziada. Nem sempre a gente consegue... Capturar. Agora ir atrás de... Osso. Pau. Esse bicho dá osso. Não. Ai, outra caça continua. Eu tive uma ideia... Que talvez aqui na... Ah, eu lembrava desses osso. Não lembrava, por causa. Ah... É, eu acho que nessa versão... Ainda não tem que... É... Botar ele de novo... Para poder fazer. Movimento. Tá, então agora eu só preciso de... Alumínio. Será que tem alumínio? Ou bauxita mesmo. Aqui tem uma bauxita no meu inventário. Opa. Ai, Iron. Aqui tem... Glace. Tá. Tá foda. É isso, pessoas. A gente não tem... É... A... Bauxita. Nem o... Nem o alumínio. Mas eu não vou me dar vencido por hoje. E eu vou ter que cair aí dentro. Para minerar. Mas... Rapidinho. Para vocês é só um corte. Mas para mim deve ser tipo... 30 minutos. Uma hora. Não sei. Também depende da minha sorte de achar, né? Então... É isso. Tá bom, pessoas. Depois de minerar um tempinho. Eu consegui aqui um pack. E um de bauxita. Isso aqui é Iron. Então... A gente vai distribuir aqui. Nas fornalhas. Para fazer mais rápido. Porque eu falei tão baixinho, mas eu não sei. Ah... Eu encontrei uma... 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 Uma daquelas dungeons do Minecraft mesmo. Sabe? Aquela que tem spawn e tal. Só que eu esqueci de gravar na hora. Aí tinha aqueles dois TMs ali na dungeon. Aí... Foi isso. Basicamente. Eu acho que agora que a gente tem essas... Esse tanto de... Como é que eu posso dizer? Esse tanto de... De minério, né? A gente não vai precisar... Minerar pelo menos para um tempinho bom. Um tempinho razoável. Agradável, né? Depois de quebrar algumas picaretas. Jogar aqui o que sobrou. Sobrou isso aqui. Até que é bastante coisa. Mas eu já estou de saco cheio. Eu não aguentava mais, menerar. É muito chato. Nem foi tão demorado assim. Até que passou rápido. Mas... É meio chato você ficar trancado no túnel. E agora eu vou macetar isso. Outra coisa demorada. Bom, depois de um tempinho macetando... Um tempinho. Um tempinho mesmo. Macetando esses alumínio. Conseguimos aqui oito... Oito plates de movimento. Agora é só aproveitar esse local aqui. Que o Sam... Eu acho que ele já deixou pronto para isso. Não sei. Mas eu acho que sim. Ah não, aqui era os apricornos, né? Mas vai servir. Pau. Pau. Tal. Tal. Hum. Acho que vai apresar demais. Mas eu não sei. Nada de acho que foi certo. Ah, mentira. Mas eu acho que assim já vai. Já. Ah, não consegue sair. Não, deixa eu tirar isso aqui. Senão não vai conseguir sair. Mas... Acho que é isso aqui. Eu vou ter que tirar essa pedregulha aqui. Meu Deus. Consegui. E é assim que eu vou terminar o episódio de hoje. Ficou um pouquinho longuinho. E assim eu termino as gravações do dia também. Que eu não estou aguentando mais. Acho que eu gravei uns cinco vídeos hoje com seca. Foi coisa pra caralho. O Sam, eu gravei menos. Porque ele está mal. Ele não está mal em si. Ele está um pouquinho cansado. Ele tomou a vacina. Inclusive, se vacinem. Tá? E eu acho que é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Nossa, que cringe. E até o próximo vídeo.